Qual é o papel da mídia alternativa na construção da democracia no Brasil? Eu acho que é fundamental. Quem constrói a democracia no Brasil, desde o fim do golpe até hoje, é a mídia alternativa. Os jornalões, a velha mídia, é o contrário. Eles são, tanto do ponto de vista econômico, a elite, como do ponto de vista da gestão do Estado, da democracia, eles são excludentes. Então, eu vou dar um exemplo. Eu entrevistei um colega bancário para a comissão da sociedade e ele atuou 72, até 76. Eles perceberam que eles não tinham como se comunicar. Ele foi até a Assumpção, no Paraguai, porque ele não queria comprar no centro de São Paulo, um mimeógrafo, porque era fichado. Então, ele pegou o Fusquinha dele, andou três dias, fez um turismo, foi lá e comprou o mimeógrafo. E, a partir daquele mimeógrafo, eles constituíram a oposição sindical dos bancários de São Paulo, que depois pede uma eleição, que depois, em 79, ganha e vem a constituir o PT, a culpa. Depois, nós tivemos os jornais dos partidos, dos sindicatos, os jornais mais abertos, o Movimento, o Opinião, o Em Tempo, o Ex. Então, foram jornais que formaram gerações de reportagens, de conteúdo. Eu sou o cara formado nessa discussão, desses jornais chamados alternativos. Depois vieram as bombas, as bancas que vendiam, aí que houve um retrocesso. E agora, uma retomada. Retomada que ajudou a democratizar. Mas agora, acho que nós temos uma coisa mais rápida ainda, que é com a internet. Nós estamos fazendo uma coisa alternativa. De fato, antes era uma alternativa, era aquela coisa pequena, de pequenos grupos. Hoje é uma alternativa fora do padrão capitalista, que está aí com integração mais horizontal. Eu acho que tem uma discussão torta aí de autonomia e partido, mas eu acho que isso vai se resolver no debate, e aqui é uma comprovação disso. Então, esse alternativo hoje, ele é grande, grandes ideias, ele é mundial, não é mais gueto. E eu acho que assim, nós estamos produzindo uma enfervescência de ideias, nós estamos vivendo, o mundo todo está assim, e o Brasil está nesse caminho, nessa trilhada, isso aqui está aqui, esse alternativo gigante. Maravilha. Cara, valeu. E aí E aí